Você idoso que utiliza o transporte público, fique atento, porque a Prefeitura de Santa Maria publicou o decreto que restringe a gratuidade do serviço público de transporte coletivo para pessoas maiores de 65 anos de idade. Esse público poderá acessar o benefício das 9h às 11h da manhã e também das 2h30 às 4h da tarde, todos os dias da semana. Essa determinação entra em vigor a partir do dia 22 de abril e tem validade por 30 dias. A medida visa diminuir o fluxo de pessoas no transporte coletivo, principalmente os idosos, faixetarem que a letalidade do novo coronavírus é maior. O decreto também determina que os usuários e colaboradores deverão usar máscaras para o ingresso e permanência nos veículos de transporte público coletivo. O controle da utilização de máscaras deverá ser realizado pelos motoristas, pelos fiscais do Sistema Integrado Municipal e pela fiscalização do município. Através do site www.santamaria.rs.gov.br, você pode obter mais informações sobre esse assunto, inclusive ver o novo decreto na íntegra. TV Câmara, a tela da cidadania. TV Câmara, a tela da cidadania. Legenda por Sônia Ruberti